Como é que é pessoal? Então, daqui quem fala é o FakeWolf e estamos aqui para fazer o quê? Como vocês já viram, estamos aqui se calhar para mais um vídeo badalhogo de chat PT. Como sempre, porque é só o que aparece aqui. Basicamente, pinteiros, gajas a mostrarem as mamas, gajas a mostrarem a pachacha. Mas sim, pode-se dizer pachacha porque há aquelas carteirinhas também, chamam-se pachacha. Sim, é o que elas estão aqui a fazer e os meninos também estão a fazer outra coisa muito má. Continuando, pessoal, espero que tenham gostado da série que eu meti, espera lá, ontem, ontem? Sim. E espero que tenham partilhado ao máximo, está bem pessoal? E se querem mais, se querem tipo a parte 2, porque eu fiz só uma amostra para vocês verem se gostavam ou não, deu para ver que gostaram. Então eu vou trazer mais, está bem pessoal? Vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana, tipo um episódio ou uma curta-metragem, está bem? Então é isso pessoal, sem perder mais tempo, que já perdemos um minuto a falar, siga lá para o vídeo. Olá. Mami? Olá. Estavas a gostar da música, era? Não. Ah, então porquê estás a gostar da música? Estavas a abandonar tudo. Juro, a tua imagem está atrasada com nós. Isso é mentira. Como é que te chamas? Hã? Como é que te chamas? Eu chamo pelo meu nome. É verdade, pelo nome? Sou eu! Olha o que me cai. Isso é bem, filho. Então tu és pelo nome. Olá, pelo nome. O que é que estás aqui a fazer? Olá. Então pelo nome, estás aqui a fazer o quê? Pá, não sei falar. Eu espero bem que tu és muito pequenina e não tenhas vindo para aqui ver pilinhas. Não, eu reporto essas merdas. Pá, podes falar, não coiso. Só que depois eu é que fico triste. Eu é que perco dinheiro, não és tu. Dinheiro? Não sempre é dinheiro. Sim, porque eu iria-te perguntar se tu queres aparecer num vídeo para o YouTube. Queres? Eu já sabia, mano. Já sabia. Qual é o teu canal? Mas queres? Eu quero. Tens-me de acordo com o teu canal primeiro. Ok, são 5 euros. Pode ser. Obrigado. Vou te buscar aqui. Conduz bem, mano, então. Vais-te ter um acidente. Não, mano. Vais-te ter um acidente, mano. Nada. Olha para a pista, mano. Olha o acidente, mano. Estou parado, mano. Estás parado, então. Eu não te estou a ver parado, estás-te a mexer. Acabou. Já, é, ficaste em segundo lugar, caralho. Foda-se. Quem mandou? Não, isto é para Drift, mano. Não, é para Drift não. Tinhas de ficar em primeiro lugar. Então, estás a falhar. Estás a falhar comigo e com os meus subscritores, mano. Então. Achas isso bem? Não, não, não. Não, não. Não, não. Tu também estás a falar... Estás a falar. Foda-se. Estás a falhar contigo. Porque também estás a aparecer no vídeo. O que é que tu achas? É fixe, meu. Queres aparecer no vídeo, mano, ou não? Quero. Certeza? Então vá. Então vá. Agora já sabes. Agora, olha, vou-te dar a minha morada. Vais mandar esse volante para cá. E podes participar no meu vídeo. Ah, isso não, mano. Então o cara diz... Oh, foda-se, meu. Foda-se, meu. Foi a minha prenda de aniversário, caralho. Se você quiser, me mostre as boobies. Olá. 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 Can you hear me? Sir, I'm sorry, because I can do so much voices. The voices you want. Tell me, what voice you want me to do? Sit. For me don't sit. Ah, fuck, my papa can't do that voices. I'm sorry. But I think you are so beautiful. What about Mickey Mouse? Hello, my dear. My name is Mickey Mouse. Minnie Mouse? Mickey. Dektonal. I'm sorry. Um... O pessoal pensa que era uma gaja mesmo que dar um vídeo. Então como é que é, mano? Tudo bem? Recanta muito, meu. Então e se eu fizer assim? Estás-me a ver? É verdade, amigo. Sou eu, o Hot Mickey. Foste a me fazeres nisso? Estás-me a ver com as mãos aqui. Eu posso fazer as vozes que eu quiser, sabias? Está aqui as minhas mãos. Impossível. É impossível o quê? Olha, os meus pés estão aqui no chão. Olá, MyFund. É verdade, amigo. Posso fazer as vozes que eu quiser. Estás pardo, não é? Estás assim. Não. Estas pessoas existem mesmo. Impossível. Fogo! Chega aí, Henrique! Então também queres o Barack Obama? Sabes quem é o Barack Obama. O Presidente, hein? Olá, meu amigo. Meu nome é Barack Obama e você é tão bonito. Deixe-me te dizer. Não, 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 não. Já estou a brincar, maluco. Com licença. Então, estavas a arrear o calhau? Astros, estou de tomar bem. Ah, estavas a ver que estavas a arrear o calhau, Zé. Então, maluco? Astros, eu não faço essas coisas. Olha, nessa aplicação aqui só tem homens. Então queres o quê? Foda-se, é que eles sabem fazer? O que é que estás aqui a fazer? A procura pessoal. Espera aí. És youtuber. Não, mano. Estás aqui a procura de mamas. Eu sei que é isto que era para móveis melhor. Não, tipo, estava aqui a procura de portugueses e de youtubers e estraio. Não, mano. Aqui youtubers acho que é escasso. Sabes porquê que eu perguntei que se és youtuber de casa do micro? Não, os únicos youtubers que vêm para aqui bons, porque os outros são todos uma merda, os únicos bons é o Fake Wolf e é o Sparking. O resto é merda. Espera, o Sparking vem aí. Não sei, sabes quem é o Fake Wolf? Não sabes. Mas ele vem aí. Sim, mas sabes quem é que é o Fake Wolf ou não, mano? Não. Estás aqui no telemóvel? Já. Então vai aí ao YouTube, a ver se isto não vai abaixo. Vai lá. Para pesquisares. O quê? Para pesquisares o Fake Wolf? Se conheces o Sparking, também tens de conhecer o Fake Wolf, então. Estás a falhar. Já, conheço. Eu curto bem o canal bagaio. De quem? O Sparking? Não sei se vai abaixo. Hã? Acho que não. Ih, foda-se. Estás com o Sparking. Diz? Mas andas com o Sparking ou não? Eu não, mano. Então. Eu sou uma pessoa normal. Então como é que eu venho? Não, eu disse. As pessoas. As pessoas. As melhores pessoas que gravam aqui vídeos. É o Sparking e o Fake Wolf. E aí? Aqui no chão. E aí, mano. Eu não acredito. O quê? Eu queria conhecer o Fake Wolf. Está bem, mas olha lá. Também gostavas de conhecer o Fake Wolf ou não? Não sei. É que estás a falar com ele, caralho. Olá. O quê? Olá. Ei, anda bem. Sim, também sou youtuber. Olá. Eu já sabia. Eu já sabia. A casa do microfone. Sim, mas às vezes as pessoas têm microfones, mas não é para gravar. Yeah. Então olha, agora pergunto-te uma coisa. Queres aparecer num vídeo meu ou não? Yeah. Pode ser ou não, caralho? Eu não ouvi nada. Sim! Aqui não há Ronaldo. O Ronaldo tem que ir para a reforma. Tem que ir. Estava a brincar. Sei lá que ele ainda aguenta mais uns dois aninhos ou três e depois encosta. Está bem? Mas estás a gravar? Não. Se eu disse que querias aparecer num vídeo é porque não estou a gravar. Sim. Foda-se. Pensa lá. Estou a gravar ou não? Claro que estou a gravar, caralho. Se eu disse que querias aparecer. E foi assim pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem o vosso likezinho. Comentem. E vamos para a frente, né? A ver se eu trago mais vídeos da casa do Mickey Mouse. Entre aspas, né? Que aquilo não é a casa do Mickey Mouse. E é assim pessoal. Sou o Fake Wolf. Fui. Fui. Fácil. Fácil. Já não me surpreendes do batom ao sutiã. Por isso não culpes os momentos que a conversa teve são. Quando foi encantar serpentes o que fez te vilã. A brincar com sentimentos. Para fazeres mitofamentos. Com todos os dentes. Como se não houvesse amanhã numa troca de energimentos. Passas de sentar-se a Thumbitch. Era para durar uma vida miúda e afinal.